Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança mostra que 23% da população considera alta a sensação de morar próximo ao crime organizado. Conviver com a violência e a sensação de dividir espaço com criminosos faz parte da rotina de muitos brasileiros. Na região sudeste do país, 27% da população sente que é alta a presença do crime organizado ou facção criminosa na vizinhança. Os dados são de uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feita pelo Datafolha. Na pesquisa, foram quatro opções de respostas para a pergunta. Você diria que a chance de existir crime organizado ou facção criminosa na sua vizinhança é alta, média, baixa ou nenhuma? É alto, né? É alto. Ah, porque lá tem comunidade. É o tal negócio, falta de estrutura. Você falou que mora no Morro Doce. Como que você se sente morando num lugar assim? Infelizmente, muito inseguro. Muito. A pergunta foi repetida para 2.087 pessoas em 130 municípios brasileiros. 23% delas consideraram alta a chance de conviver com o crime organizado no próprio bairro onde moram. Restringindo aos entrevistados de regiões metropolitanas, o índice quase dobra, 40%. Eu acho que segurança, nós não temos de lugar nenhum, né? 26% escolheram a opção média. Entre quem considera a chance baixa ou nenhuma, a soma é de 47% dos entrevistados. Eu nunca vejo nada diferenciado do que está acontecendo no bairro. Acho que é tranquilo. Com o resultado do levantamento, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública alerta para a revisão de políticas públicas no país, destacando a inteligência do Estado para enfrentar o problema. Para quem analisa dados sobre a violência, parte da sensação de insegurança da população é caracterizada pela falta de confiança em ações que coíbem e combatem a criminalidade. Daí fica difícil relacionar essa sensação com os números absolutos. Ou seja, a sensação de insegurança não quer dizer que haja violência. É o que diz o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Para o órgão, a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha auxilia como entender o comportamento da população, mas necessita de detalhes, como questionar se há controle de crime organizado na mesma vizinhança.